É possível você fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, com uma estrutura mínima. Não espere ter uma estrutura ideal para que você possa começar a trabalhar. Às vezes a gente pensa assim, quando eu tiver isso, 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 eu começo a fazer. Não, você tem que começar a fazer para ter isso, 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 isso. Entende? As pessoas que trabalham comigo na produtora, ou as pessoas que estudam comigo, sabem que eu sou muito adepta do fazer mais com menos. O que eu quero dizer com isso? Eu vim, gente, de uma estrutura familiar muito simples. Uma estrutura familiar quase pobre. Não vou dizer pobre porque eu não cheguei a passar fome, necessidade, nada disso. Eu cheguei a vir de uma estrutura familiar, eu vim de uma estrutura familiar muito simples. Eu morava num bairro em São Paulo, isso é até curioso falar, não tem, né? Mas é curioso. Chamado Capela do Socorro. É um bairro da Zona Sul, lá do extremo da Zona Sul de São Paulo. Como o meu bairro chamava Socorro, era um bairro tão perigoso e pobre que a gente falava que era o jardim mão na cabeça. Então, assim, eu sei o que é fazer mais com menos. E hoje, ainda hoje, né? Hoje, graças a Deus, ao meu trabalho, a todo esforço, estudo, muita coisa, a minha vida mudou significativamente, né? Hoje eu moro aqui em Miami Beach, na Flórida, tenho acesso a todos os equipamentos, tudo que eu quero comprar, eu posso comprar. Mas não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que, mesmo tendo hoje essa condição, eu penso sempre que eu posso fazer mais com menos. Se eu posso trabalhar gastando 500 reais, fazer um trabalho com 500 reais, por que eu vou gastar 5 mil reais para ter o mesmo resultado? Eu prefiro pegar esse dinheiro que sobra e fazer um investimento, deixar o dinheiro trabalhar para mim, numa aplicação, e esse dinheiro vai me gerar mais dinheiro depois. Isso também é importante. Você fala, Malu, mas você não está falando de locução. Eu estou. Eu estou falando de gestão de carreira e negócios. Porque mais importante ainda do que você ganhar é você saber manter o dinheiro, saber manter o que você ganha. Você saber fazer multiplicar o que você ganha. Isso também eu aprendi estudando. E isso também eu gosto, eu ensino na academia do locutor. Porque não basta, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. E se você souber fazer uma boa gestão do pouco, você vai fazer uma boa gestão do muito, quando você ganhar muito também.